Falta pouco mais de um mês pra chegada da temporada 3 no Fortnite, mas ainda tem muito conteúdo pra ser lançado. Assim como o sabre de luz, que eu já falei anteriormente que eles estariam voltando pro jogo, mas recentemente tivemos uma atualização sobre isso ainda melhor, cara. Provavelmente teremos um sabre de luz no Fortnite em formato de picareta, mano. Tomara que a gente consiga escolher o estilo, a cor dele, comprando apenas um. E é claro, não esquece de apoiar o Pedro se isso de fato chegar na loja de item. E se você gosta mesmo de Star Wars, você vai ficar muito feliz com um dos próximos NPCs que estão pra chegar no jogo. E eu estou falando do Stormtrooper. Sim, a gente vai ter um NPC do Stormtrooper no Fortnite, provavelmente deve chegar junto com o sabre de luz. A legenda dele diz basicamente que a Horta Imaginária teria contratado o Império Galáctico pra ajudar eles, mano. Isso tudo deve chegar no dia 3 ou 4 do mês que vem, e é louco ver como que a Epic Games consegue unir essas parcerias com a história do jogo. Mas eu quero mesmo é saber como que eles vão encaixar Family Guy na história do Fortnite, mano. Recentemente foi vazado no vídeo do próprio Fortnite algumas informações sobre o futuro do jogo. Basicamente tinha uns programas abertos ali de desenvolvedor e vazou vários nomes interessantes. Como por exemplo Family Guy, Doom, Jones e até Vader, de Darth Vader. Realmente a parceria de Fortnite com Star Wars deve ter feito muito sucesso. Mas acho que não fez tanto sucesso quanto a chegada dos climbos na temporada passada. E como vocês sabem, atualmente a gente consegue encontrar eles de novo hibernando lá naquela parte de neve do mapa. O que é praticamente uma confirmação de que eles logo logo vão voltar pro jogo sim. Porém, uma notícia triste, cara. Tá, talvez seja boa pra quem não gosta desse dinossaurinho fofo. Tudo indica que a Epic Games está trabalhando em um tipo de climbo eliminável. De acordo com o Hypex, quando a gente eliminar esse climbo, ele vai dropar alguns itens pra gente. Um deles seria uma nova carne, uma carne de raridade rara, né? Uma azulzinha. E também 15 itens diferentes, cara. Podendo ser cura, munição, armas, todo tipo de item. Essa carne que ele vai dropar provavelmente é uma que eu trouxe há bastante tempo em um vazamento aqui no canal. Que parecia exatamente como a carne que temos no jogo atualmente. Porém, ao invés de encher 15 de vida, ela enchia 50, cara. Eu tenho certeza que vai ser bem difícil de eliminar o coitado. Mas, se a gente não conseguir ali nos tiros normais, eu sei de algo que provavelmente vai conseguir eliminar ele sim. O dispositivo do Midas, cara. O Doomsday Machine. Que nessa temporada estaria sendo recriado pela Ordem Imaginária. Recentemente, em um dos novos desafios do Jones, ele pede pra gente colocar algumas câmeras ali pelo mapa. Pra gente espiar, né? O que a Ordem Imaginária estaria fazendo ali e coletar informações sobre esse Doomsday Machine. Essas câmeras, cara, são todas colocadas perto desse lago. E se a gente, de fato, tiver um evento ao vivo envolvendo isso, provavelmente esse Doomsday Machine deve sair de lá. Já que depois que a Resistência vencer todas as batalhas contra a Ordem Imaginária, aquela área ali desse lago, junto com a Caverna do Comando, continuarão fazendo parte do território da Ordem Imaginária. E é certo que esses danadinhos estão tramando coisa ainda maior, assim como os novos drones. Na temporada 9 do capítulo 1, recebemos alguns drones pelo mapa, que quando a gente eliminava ele, a gente recebia um loot. E tudo indica que em breve teremos uma nova versão desses drones, porém repaginados, numa versão de Ordem Imaginária, cara. Eles funcionam bem simples, ficam pelo mapa, você elimina e ganha loot, é básico. E falando em loot, cara, a votação entre a Boogie Oogie e a Fenda Portátil chegou ao fim, com a Fenda Portátil sendo a vencedora. E já na próxima semana, provavelmente a gente deve receber as bolhas de escudo e os balões pra gente testar no jogo. E depois, novamente, votar em qual que a gente quer que fique de fato. Mas se você não tá nem aí pra essas coisas de Battle Royale, porque prefere muito mais o criativo, certeza que você vai ficar muito feliz com um dos novos dispositivos que estão pra chegar. Eu tô falando do dispositivo de jogos de tabuleiro, cara. Ainda não se tem muita informação sobre isso, mas só pelo nome, já dá pra gente imaginar o tanto de mapa incrível que vai dar pra fazer com esse lance de jogos de tabuleiro. Ok, Pedrão, mas quando isso vai chegar, cara? Moleque, a próxima atualização tá marcada pra terça-feira que vem, e promete ser uma atualização das grandes. Muitos leakers especulam também até a adição do evento ao vivo dessa temporada já nessa atualização, pra Epic Games começar a testar, já que a próxima temporada tá bem perto, cara. E inclusive, a próxima temporada já entrou nos servidores de testes. E falando em temporada 3, podemos esperar que a Epic Games lance o seu próximo quadrinho de Fortnite com a Marvel. E a cada quadrinho comprado, você ganhará um item cosmético dentro do jogo. O primeiro está relacionado a uma skin do Homem-Aranha, o segundo ao envelopamento do Homem de Ferro, e o terceiro a uma picareta do Wolverine. E juntando todos os cinco dessa lista, você ainda ganhará uma skin extra exclusiva. Mas vale a pena mesmo a gente citar essa skin do Homem-Aranha, já que muitos leakers e criadores vêm teorizando que pode ser uma skin do Miles Morales. Aonde alguns vazamentos de um tempo já indicam isso, e também lá em Clarim Diário, a gente consegue encontrar uma fotinha dele, podendo ser uma referência de que ele estaria chegando. Mas eu quero mesmo é o que vai vir junto com esse skin pro jogo, que são os lançadores de teia do Homem-Aranha, cara. O Leaker Hypex descobriu que esse item mítico foi atualizado dentro dos arquivos do jogo, e que a Epic Games estaria reformulando o movimento da câmera enquanto a gente utiliza ele. Ele disse que provavelmente esse item voltará em breve, e eu fiquei muito feliz porque é meu item mítico preferido, cara. Pensa ele no modo sem construção, mano. Inclusive, tem uma arminha que tá pra chegar no jogo, que pode transformar o modo com construção em sem construção. Estou falando de provavelmente uma nova pistola, cara. Quem sabe uma nova versão do canhão de mão? Há um bom tempo atrás, o Hypex vazou pra gente que a Epic Games estaria trabalhando em uma nova arma que daria muito dano em construções. Ela daria uma bala a cada dois segundos e causaria 75 de dano em jogadores, mas o dano causado em estruturas por ela é de 400, cara. Isso é muito absurdo, daria pra quebrar uma parede qualquer com muita facilidade, assim como era a Jiggle antigamente. Mas fica tranquilo que se alguém te ruxar com essa pistola, você vai conseguir fugir com o novo veículo Quad Bike. Já faz um tempo que a Epic Games vem trabalhando em um novo quadriciclo pro jogo, mas até agora não temos mais informações. Assim como a versão 2.0 da bola de hamster, que também já foi comentada, mas não saiu nada ainda. Eu tô muito ansioso porque é certo que vai dar pra criar umas jogadas insanas. E fique tranquilo, você vai poder salvar essas jogadas insanas e mandar pros seus amigos com o novo recurso que a Epic Games vem trabalhando e atualizando nos arquivos do jogo. E eu tô falando do recurso Post Party, rapaziada. A Epic Games vem trabalhando nisso pra você poder salvar vídeos de até 30 segundos, tanto de Fortnite e de Rocket League também. E falando nesses videozinhos, teve um clipezinho que a Epic Games soltou sobre a skin Naomi Osaka há um tempo atrás. E lá a gente podia ver um helicóptero, cara. Depois disso até uma nova versão desse helicóptero foi vazada e nada dele chegar até agora. Então é bem possível que a gente veja ele logo logo, já que o tempo tá passando e a temporada tá acabando. Pelo menos se algum amigo seu pular do helicóptero sem querer quando ele chegar e você não conseguir ir lá pegar o cartão dele porque ficou muito longe. Fique tranquilo porque a Epic Games está trabalhando em um recurso da gente poder reviver os nossos amigos sem utilizar o cartão, somente com ouro, cara. Mas se você foi lá, conseguiu pegar o cartão dele e o real problema é que não tem van por perto, se prepare para reviver ele utilizando um novo dispositivo que tá pra chegar no Fortnite, que seria um tipo de van portátil. Não literalmente uma van, mas esse item te dará a possibilidade de reviver o seu amigo em qualquer lugar do mapa, cara. Moleque, por fim é isso. Esses são alguns vazamentos que devem chegar ainda nessa temporada. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de apoiar o Pedro na loja, deixa um likezão e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo e falhou!